Esta é uma ação simbólica que diz, na verdade, através desta instalação, diz várias coisas. Por um lado, que na verdade a sociedade estará preocupada com o facto de as pessoas estarem a ser já de tal forma excluídas do acesso à habitação que se calhar o nosso futuro, aquilo que nós temos pela frente, é ir para uma barraca, para uma tenda ou para uma situação indigna de vivência. Por outro lado, aponta para a questão da subida do preço das rendas, não é? Nós temos ali o preço de 1.800 euros, nós temos hoje em dia casas, às vezes, que não têm a mínima qualidade, que estão aos 1.800 euros, aos 2.000 euros e nós perguntamos porquê que o Estado não tem coragem para falar de regulação de preços e regulação de rendas, uma vez que o mercado está completamente absurdo. Conseguir um quarto já na zona central da cidade já é praticamente impossível para muitos estudantes e aquilo que cada vez mais se verifica é que os alunos procuram opções na periferia, nas zonas periféricas. Eu sei, por exemplo, de casos até de alunos que estudam na Universidade de Lisboa e que todos os dias têm que fazer percursos de duas horas de transportes públicos para ir e mais duas horas para voltar das suas terras de tal como Évora. Esse é um caso de um estudante que vive em Évora e que vem todos os dias para Lisboa para tirar o seu curso. Nós sabemos que, pelo menos o ano passado, 10% dos estudantes que entraram na sua primeira opção não se matricularam na Universidade de Lisboa. Isto é realmente alarmante e nós debatemos e tentámos esforçar para perceber realmente o que é que era este valor e também por o Estado tentar analisar porquê que os estudantes não se inscreveram na sua primeira opção. Mas a verdade é que o que nós achamos que é esses estudantes viram que entraram em Lisboa, começaram a procurar e a ver os preços das casas e não se matricularam na Universidade de Lisboa e nas outras universidades que estão na área metropolitana de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto